MÚSICA Boa! 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 Atenção para a Matrisa Pina, compareceu o problema. Matrisa Pina, compareceu o problema. Atenção para a Matrisa Pina, compareceu o problema. Atenção para a Matrisa Pina. Atenção para a Matrisa Pina, compareceu o problema. Atenção para a Matrisa Pina, compareceu o problema. Atenção para a Matrisa Pina, contato depois, голava para a Matrisa Pina. Paulo Rodrigues para Conceição Filho, Grace Barra para aparecer na balança. Atenção, atleta Felipe Brandão Lima, Tim Carvalho para aparecer na balança. Valério e Gabriel Júnior, Tim Carvalho para aparecer na balança. Categoria 100, uma turma azul velho. Categoria 100, uma turma azul velho. Luiz Ricardo da Silva e Genilson Pereira. Atenção, atleta Felipe Brandão Lima, Tim Carvalho para aparecer na balança. Atenção, atleta Felipe Brandão Lima, Tim Carvalho para aparecer na balança.